Um sorriso, um brilho lindo em teu olhar Fez acelerar meu coração Disse tanta coisa mesmo sem falar Fez a música do amor tocar Fez nascer no meu sonho a rosa azul Tão rara do teu jardim Despertou na menina dos olhos Todo amor que existe em mim Quando você olha pra mim Tudo fica mais lindo então Agradeço a Deus por ter feito você pra mim Quando você olha pra mim Eu me vejo em teus olhos, oh minha princesa Diga que vai ser sempre assim O nosso amor Bem na linha do horizonte eu vou buscar A mais bela flor para te dar Com as cores do arco-íris vou pintar Do teu nome entre o céu e o mar Vou cuidar com carinho da rosa azul Que você plantou em mim Pra te dar o meu sonho Todo amor que existe em mim Todo amor que existe em mim Eu me vejo em mim Eu me vejo em teus olhos, oh minha princesa Diga que vai ser sempre assim Com o nosso amor Com o nosso amor Procure o coração Então eu me vejo em mim E eu me vejo em teus olhos, oh minha princesa Princesa, diga que vai ser sempre assim Nosso amor Te amo Te amo